Seguinte galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale E bom galera, nesse exato momento eu tô em live na SteamCraft Jogando esse novo desafio aí que tá rolando, beleza? Desafio muito louco, esse desafio aqui ó, da estratégia do monstro de ouro Então assista esse vídeo primeiro, já se inscreve no canal pra gente bater a meta de 500 mil inscritos até o final do ano E bora que bora pra esse vídeo Bom nego, o que que vai acontecer hoje aqui? Eu vou tá batalhando a guerra de Clash e eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar três partidas Se eu achar que meu desenvolvimento foi ruim, né, nas três Eu vou ter que comer um pedacinho de pimenta ao vivo na SteamCraft Fica calma, dá tempo de você assistir esse vídeo Porque eu vou comer esse pedaço de pimenta lá pra meia noite, beleza? Então vamos que vamos, vamos que bora E a gente tá aqui pra trazer, né, nesse desafio, mano Eu me desafiei aqui, então eu vou jogar nos desafios que eu gosto Eu não posso sair jogando qualquer desafio, né Se eu jogar qualquer desafio eu vou perder qualquer desafio Então vamos que vamos, vamos que bora Então é isso, nego Ó, o cara já tá com um golemito Nossa, mano, eu esqueci que isso aqui é desafio de estratégia, né? Ô, nego, que doideira é essa que esse cara fez, velho? Nossa Beleza, beleza, beleza Tem uma fúria ali pra ajudar A bruxa sombria vai encostar na torre que ele posicionou a carta errada E ele já sabe qual é o meu deck É um deck um pouco Eu tenho que pegar as cartas leve Fedeu Zap Nossa, tomei muito dano, velho Porque eu não sei usar deck de golem Eu não sei usar deck de golem, turma É muito complicado Que isso? O jogo não pode fazer isso comigo Me dá um deck que eu não sei jogar Vou botar o coletor de elixir como ninguém quer nada Eu vou perder a torre Vai, por favor, leandor Mostra que tu é macho, leandor Mostra que tu é leandor alfa Ai, caralho, perdi Perdi a torre Nossa, mano, vou perder o coletor Aí é GG pra ele, velho Aí é GG pra ele Ele tá brincando comigo Tá brincando Nossa, meu Eu tenho que arrebentar ele nesse push agora Eu não sei o que ele tem pra defender Que até o momento ele só botou goble Corredor E só E morcegos Por isso ele me levou Zapzão aqui Nossa, velho Quanto dano que ele me deu Vai Vai, vai, chameleiro Chameleiro Zap aqui Isso Boa Olha só Os goblins que vão pra cima com tudo Nossa, vai Arrebenta 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 Que isso Botei leandor errado Tomei Perdi a torre Mano do céu Já era Já era Tá, cara Eu não aceito comer pimenta agora Porque eu não sei jogar com o deck de gole Então pra mim Não valeu Não valeu Tá Por mais que vocês Não valeu Vamos que vamos Que eu não sei jogar com o deck de gole Já falei Eu sou café com o leite Caralho Sou café com o leite Vamos tentar montar um deck Bom, esse deck caltera bruxa e caltera o meu deck Mas bruxa e caltera mocego Então eu já não sei mais o que fazer Né Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Aquele pique Bom Bom, eu tô jogando aqui Contra o vulgar Beleza Ele me deu barba de elite Cara Já comecei Ferrado, gente Já comecei ferrado Mas não pega nada Ui, cara Aí sim Deu bom, cara Essa partida deu bom Porque eu jogo Nossa Ele botou Um bagulho perto do meu mago Mago destrói tudo Olha aí Se eu conseguir botar esse ariete pra frente E não focar O meu bebê dragão Ia dar muito bom Infelizmente não deu Mas a gente vai conseguir levar Torre Caracolos Que travadeira foi essa, Jesus? Beleza Não tenha zap 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 Ele tem uma carta pior do que zap, né? Calterou aqui o nick De boas Eu vou ter que deixar ele bater na Nossa Tomei na torre Perdi o mago, né? Não tem nem carta pra fazer contra-ataque Nossa Que inubice Essa eu mereci Comer pimenta Nada disso Perdeu a tua bruxa, filho Perdeu a tua bruxa Mas Ele me ganhou agora Ele ganhou minha torre Galera Bom É Infelizmente acabei perdendo a torre Mas ainda A gente não tá tudo perdido Porque a gente tem o ariete De batalha pra colocar aqui Ele vai colocar o mega Não Ele não teve tempo Abre pra ciclar mega Agora ele teve Agora ele teve tempo Pra ciclar mega Danadinho, tá? Danadinho Me pegou de jeitinho Se eu não levar tudo agora Se eu não levar Nossa Já não levo mais a torre, velho Já não levo mais a torre Eu tô ficando Eita E uma aposta Que eu mesmo Não consigo cumprir Beleza Agora sim, velho Nossa, perdi a Vai, mata Essa porra Perdeu Perdeu o menor Perdeu o menor Perdeu o menor Perdi não Perdeu não Já era Morri Bom, nego Como o desafio é de 3V de elixir A gente vai fazer uma doideirinha aqui Tá? Vamos na guerra de clãs Vou clicar aqui 3V de elixir E vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Porque esse desafio aqui é muito louco É muito louco A gente tá jogando porra no Barack Obama Puta que pariu, mano Vou rebentar esse presidente, cara Eu vou rebentar esse presidente Será que o presidente tá maluco? Mano, o presidente tá maluco, velho Beleza, beleza Beleza, beleza, hein Olha só que loucura Que loucura, cara Mano, eu não vou conseguir matar o presidente, cara Matei o presidente Não tem uma música assim? Matei o presidente O otário do presidente Pau no cunho Vamos pra cá Nossa, velho Nossa, velho Eu adiantei o push do cara, velho Eu nunca vi disso, mano Eu sou um cunho Zero esquerdo Desiste Mano, eu sou um zero à esquerda, velho Eu não consigo uma, mano Eu não dou dentro em uma Olha o que demônio Olha o que do demônio O cara já tá Tomar tinucu Vai tomar, né O tinucu Mano Mano Vou virar o Zidane, hein Caralho Que porra Que porra Tecla já até saiu aqui Mano, isso eu tive Nossa, que deck burro que eu coloquei É o deck burro É o deck dos burros É o deck dos burros Eu vou te dar um grande caminho Costeiro a dor do cara Nossa, mano Nossa, mano Eu fui humilhado Pela presidente Parando por aqui, velho Tô parando por aqui, beleza? Lembrando Tô ao vivo agora na StreamCraft Se você quer me assistir Clica no link da descrição Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau!